Saiu mais um edital de concurso de GCM aqui no estado de São Paulo. Dessa vez, a oportunidade é no município de Santa Isabel. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise completa do edital com todas as suas peculiaridades. Se você é novo aqui no canal, já clica no botão inscrever-se, compartilha com o seu amigo que você acha que ele vai gostar também dessa oportunidade e já clica agora no começo do vídeo no botão gostei para o YouTube continuar te notificando em primeira mão todos os nossos vídeos. É o que eu sempre digo, né? Às vezes o edital que você está esperando sai e por não estar escrito, não estar com o sininho ativado, você acaba deixando passar alguma oportunidade, beleza? Vamos lá então, vou colocar na tela para vocês. O mapa, eu sempre gosto de começar mostrando, Santa Isabel tem mais ou menos 60 mil habitantes, tá? E fica, depois ali de Guarulhos, Arujá, já é Santa Isabel, onde está essa marcação aqui no mapa. Então aqui está a capital São Paulo, né? E nós temos, por exemplo, aqui é o Mogi das Cruzes, né? Que está com o edital suspenso, muito em breve será reaberto. Tem Jacareí também, que está suspenso também, né? E também tem a possibilidade de ser reaberto. E agora saiu Santa Isabel. E tem mais uma novidade. Santa Isabel não tem guarda municipal. É a primeira turma. Então eles vão começar do zero a guarda. O que acontece? Vocês que tomaram posse serão o que eu chamo de antigões, né? Então vocês serão da primeira turma. E qual é a vantagem disso, Marcos? A vantagem é que após os quatro anos, né? Que a Lei 13.022-2014 prevê. É você que vai assumir o cargo lá de comandante, subcomandante, enfim. Os cargos de chefia, né? Então com certeza você fará parte dessa primeira turma. E por ser a primeira turma, muitas portas se abrem. Tá bom? Inclusive, às vezes, se o prefeito gostar de você, tiver um contato maior lá, você pode até antes assumir esses cargos. Igual eu já vi acontecendo em outras cidades também. Bacana? Então agora eu vou colocar na tela pra vocês o edital propriamente dito. Eu não vou mentir. Eu propriamente, quando eu fiz um vídeo falando que foi autorizado, né? Aí muita gente falou assim, ah, cadê? Nunca mais saiu. Gente, você tem que entender que tudo na administração pública leva tempo. É burocrático. Não é igual, eu quero contratar alguém pra empresa aqui, eu coloco lá um currículo, a pessoa vem, entrevista, manda pra contabilidade, contrata e acabou. Não, a administração pública tem que contratar uma empresa, essa empresa vai e abre. Tinha sido anunciado, a promessa era um de 30 vagas. Uma cidade de 60 mil habitantes, né? Um número ok. E a quantidade divulgada, vou mostrar pra vocês aqui, foi muito abaixo. Então eu confesso que deu uma frustrada, sim, essa quantidade que a prefeitura divulgou. Não sei se teve alguma pressão interna, né? Ou se eles falaram assim, ah, vamos começar com pouco e aí depois a gente aumenta nos próximos concursos. Vai acabar acontecendo igual aconteceu com a Olímpia. Olímpia era a primeira turma, já zerou a lista e agora teve que abrir já uma segunda turma, que inclusive está com o edital aberto, tá? Então vai acabar acontecendo a mesma coisa. Então vamos lá, ó. A banca organizadora escolhida é a INEPAN. Então é uma banca que eu particularmente acho uma banca pequena, né? Mas provavelmente foi a banca que venceu a licitação aqui em Santa Isabel. Os cargos, você será estatutário, cargo efetivo. E aí, durante o período de dois anos, você pode ser chamado. Então vamos supor que você ficou no cadastro de reserva, são poucas vagas iniciais. No período desses dois anos, inclusive foi o que aconteceu com a Olímpia, nomeou todo mundo. O prefeito, o próximo prefeito que entrar pode nomear você aqui. Só que até início eu não gostei muito, porque são poucas pessoas que serão aprovadas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui nós temos o quadro de vagas. Saíram apenas sete vagas para homens e três vagas para as mulheres. Então já é um número bem menor do que tinha sido anunciado. O salário base, 2.375,01. Só que lá no Estatuto de Servidores Públicos, nós temos 30% de adicional de periculosidade. Como é a primeira turma, a gente não sabe se será aplicado ou não. Creio eu que sim. Então se for aplicado, nós teremos também esse adicional de 30% e aí dá 3.087,51. Como é a primeira turma, eles nem se preocuparam em colocar RETEP e outras coisas mais. Se alguém for da cidade e souber se tem, por exemplo, auxílio, algum tipo de auxílio, algum vale, alguma coisa, comenta aí embaixo também. A gente consegue um ajudando o outro a deixar esse vídeo o mais completo possível, tá? Ensino médio completo, antigo segundo grau, sem limite de idade. Então, uma boa notícia, um edital aí próximo da capital, tem limite de idade. Altura, 1,60m para os homens e 1,55m para as mulheres, tá? CNH, letras A e B, ou seja, moto e carro, ok? E a tática de inscrição, R$62,00. Então já foi uma primeira frustração, né, o número de candidatos. Só que assim, se fosse só isso, estava bom. Mas o número de candidatos que eles colocaram para o TAF também é um número baixo. Porque às vezes a banca dá uma segurada ali, não, vai, só 10 vagas. Só que chama 100 para o TAF. Então você já imagina o quê? Que vai chamar mais, né? Agora aqui, não, você vai perceber daqui a pouco que até esse número foi o número baixo. Inscrições do dia 1 do 7, né, ainda não abriram, né? É até dia 9 do 8, aqui no site da INEPAM. Eu já falei da idade, já falei da CNH. A taxa de inscrição, você consegue a isenção se você for cadastrado no CAD único do governo federal, como membro de família de baixa renda. Aí você não precisa pagar aquela taxa que a gente acabou de falar para vocês. Prova. A prova objetiva é eliminatório e classificatório, vale 100 pontos. E nós temos o TAF, que também é eliminatório e também vale pontuação, só que uma pontuação menor. Tá? Eu achei engraçado isso daqui. A prova objetiva, eles colocam a letra maiúscula. Provavelmente... Que confiança, hein, Banco? Provavelmente... Será? Realizada no dia 25 do 8 de 2024. Estava mexendo aqui no ar-condicionado. Dia 25 do 8 de 2024. Então, eles não estão com confiança que vai ser esse dia não, mas provavelmente dia 25 do 8. Se for dia 25 do 8, nós teremos dois meses de estudo. É antes de muita prova que nós vamos ter, por exemplo, GCM de Rio Preto, GCM de Olímpia, de Catanduva. Essas são todas essas provas. Inclusive, pessoal, eu gostaria de lembrar vocês, se você tiver interesse em um reta final para GCM Santa Isabel, coloca o seu nome na descrição aqui do vídeo. Vai ter um link. Não é no comentário, não. Vai ter um link na descrição ou no comentário fixado. Você clica, coloca o seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp. Tem gente que vai lá e comenta, né? Meu nome é tal. Não é aí. Você coloca no formulário que a gente, montando, tendo gente interessada, a gente vai montar uma turma para vocês aí que são da capital e vão lá querer fazer esse concurso, tá? Então, eu vou deixar uma lista na descrição aqui desse vídeo. Então, nós teremos questões de múltipla escolha e são poucas questões, viu? São cinco questões, são cinco, A, B, C, D, E, cinco alternativas e são apenas trinta questões. Trinta questões com cinco alternativas. Poucas questões. São dez de português, cinco de matemática e quinze de conhecimentos específicos. Lembrando que vale cem, né? Então, você faz a conta aí depois. Para três horas de duração da prova objetiva, tá? Então, a provinha com poucas questões. É para ir para gabaritar, né? Agora, o que mais me deixou jateado, e aí eu quero que você comente aí embaixo também, ó. Apenas vinte e oito homens, doze mulheres, que irão para a próxima etapa. Eu achei muito pouco. A prefeitura vai se arrepender porque, gente, o pessoal reprova nas fases, no TAF. E aí, às vezes, não preenche as vagas que abriu. É muito pouco, vinte e oito e doze. Sabe? Ainda mais se for pensar que o salário não está alto, né? A retenção dos talentos já vai ser menor. Para a pessoa desistir, chegar lá e não tiver essas vagas preenchidas, é dois pulinhos. A prefeitura comeu bronha, como a gente pode dizer, nervoso aqui, colocando só isso aqui de vaga. Quarenta pessoas. Tem que tirar pelo menos cinquenta pontos. E quatro deficientes e duas mulheres, pessoas com deficiência. Então, eu acho que, assim, foi um baita de uma pisada na bola da prefeitura. Aí, no TAF, nós saímos a barra e a barra estática feminina, abdominal e a corrida em doze minutos. Esses três exercícios não valem cem pontos, tá? Eles valem dois pontos cada e aí, somando tudo, são seis pontos. Então, é dois, quatro e seis. Você precisa tirar pelo menos três vírgula seis e não pode zerar em nenhum deles, ok? Aqui tem uma tabela, né? Da barra, ó. Quanto que... Cadê aqui, ó? Flexão masculina, barra, né? Dois pontos é dez. Aí, vai descendo. Um vírgula nove é até nove. O mínimo aí para nos zerar são três barras, tá? Abdominal mínimo para nos zerar é... Trinta e um, né? Masculino e vinte e cinco feminino. E a corrida, o mínimo para nos zerar é mil e novecentos metros masculino e mil e seiscentos feminino. Até que o TAF, dois trezentos para tirar o máximo, até que o TAF não está tão puxado assim, né? E aí não vale tanto o ponto também, convenhamos. Seis pontos, né? Para cem, não vai fazer tanta diferença, né? Beleza? Vamos avançando aqui. Psicológico. Investigação social. Curso de formação. Curso de formação. Olha só. Após a homologação do concurso, vai ser matriculado para o curso de formação. Seis primeiros classificados masculino, um da lista de deficientes e as três primeiras da lista feminino. É muito pouco, gente. Realmente, eu acho que a prefeitura pisou na bola, viu? Criou, aguarda, mas não está muito confiante no trabalho, não. Espero que o próximo prefeito que entre o ano que vem reveja isso e abra um concurso maior. Imagina, você divide por quatro pelotões. Se fosse uma cidade... Que as pessoas entendam o seguinte. Ah, Marco, você já falou que o importante é criar. Se é uma cidade pequena, cinco, dez, quinze mil habitantes, eu fico quieto. Porque isso aqui faz diferença. Coloca uma viatura para rodar à noite no final de semana, já ajuda muito a cidade. Agora, sessenta mil habitantes, nove guardas, eu acho muito pouco. Muito pouco mesmo a proporção. E durante o curso ainda, você recebe uma bolsa auxílio que é um salário mínimo. Então, olha como que é mão de vaca a prefeitura também. Vai pagar um salário mínimo para você durante o curso aí. A prova vale de zero a cem, como eu já falei para vocês. Tem que fazer a nota da prova número de acertos, total de questões. E a pontuação final é a soma das notas da prova e do TAF. Beleza? Agora, a gente está avançando aqui já para verificar o conteúdo programático, língua portuguesa, língua portuguesa, matemática, e aqui na parte dos conhecimentos específicos, princípios fundamentais da Constituição. Deixa eu pegar uma canetinha diferente aqui. Vocês já estão acostumados a estudar, está no nosso VADMEC, com direitos e garantias fundamentais também. Emenda 45 caiu até, inclusive, lá no concurso de São Paulo, se eu não me engano. a DU-DH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o ECA, e aqui eles não listaram qual o artigo, então o ECA completo. Pessoa idosa também não listaram, ou seja, o Estatuto da Pessoa Idosa completo. Aí depois, direito administrativo, vai até aqui, a Lei nº 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, e por fim, eles colocaram o Código Penal, mas apenas a parte geral do Código Penal, inclusive o capítulo das Penas, que é um capítulo que não costuma cair muito nos concursos de guarda municipal. E por fim, não sei se foi um Ctrl-C, Ctrl-V errado, mas eles adicionaram conhecimentos básicos em telemática. Talvez isso nem venha na prova, eles colocaram aqui no finalzinho. Então assim, tem que estudar de forma direcionada, são dois meses apenas, e por exemplo, o ECA, que são só alguns artigos, ok, mas é um ECA completo, e acaba perdendo muito tempo para estudar ele inteiro. Administrativo também, então o conteúdo é um pouco mais pesado. Por isso que eu falo, quem tiver interesse nesse concurso e for estudar, coloque o seu nome na descrição. Aí por fim, aqui ele tem um cronograma geral, inscrições, prova 25 do 8, a última data que ele tem aqui, homologação, ele coloca 29 do 11 de 2024. Cara, então assim, se ele seguir esse cronograma aqui, vai ser muito rápido, vai ser muito rápido mesmo. O TAF já no dia 29 do 9. Se eles seguirem, praticamente no final do ano, você já vai estar fazendo curso de formação, ou no máximo começo do ano que vem. Então nem tudo é notícia ruim, né? Às vezes você consegue, num concurso com menos vagas, já tomar posse ainda esse ano. Então essa é uma boa notícia desse concurso, tá bom? Comenta aqui se você vai fazer esse concurso, o que você achou dessa questão das vagas, tá? Eu vou ler todos os comentários. Um abraço, fiquem com Deus, e até mais. um abraço.